Oi galera, estou aqui para mais um vídeo no meu canal e gente, no vídeo de hoje estou aqui com o Maria Clara Bom, e hoje vamos fazer um vídeo meio diferenciado, é ótimo Eu não gosto de sushi Não tem problema, você vai comer Eu vou não Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar a minha irmã a comer sushi e usar um palitinho Eu não vou comer esses três Você vai aprender cru Você vai aprender a comer Eu não gosto de sushi Ó, primeiro você tem que abrir o palitinho Não me diga, acho que primeiro eu tinha que abrir e depois colocar ele dentro daqui Você abriu Aí depois você abriu, você toma uma aguinha Toma aguinha, você é experiente em comida japonesa? Não, você não é Então siga os meus conselhos, conselho de tudo Nossa, a água está gelada Não, é tipo assim, ela não é uma água gelada Ela vai comer água, ela não vai comer água Ela vai beber água Eu vou comer Hum, essa água gelada Hum Delicinha Tá muito bom comer água Tá, bora ensinar essa menina Maria, qual que seria o primeiro? Não, primeiro eu vou ensinar a pegar aqui Você vai pegar o trem aqui assim Gente, eu acho que o rotinho é frito Porque ó, ele não tá parando de comer isso Maria, aqui ó, nem dá pra pegar assim Que eu só tô virando o trem de cabeça pra baixo Esse daqui ó, ele é comente, gente Eu não vou comer Eu vou comer mais o rotinho Porque o rotinho é muito mais Não, mas o rotinho é meu preferido Então você vai comer todo menos o rotinho Porque eu não deixo você comer o rotinho Olha, pega aqui assim ó, tá vendo? Ó, esse aqui, o de baixo Você apoia aqui e coloca esse dedo aqui Aqui ó Sim? Não, aqui ó Aqui, traz pra cá e segura aqui Aqui, traz pra cá e segura aqui Vai comer de garfo Vai comer de garfo Isso não vai dar certo Ah, não me diga Eu sei fazer isso aqui Não, ó Você vai pôr o de baixo aqui, ó Tá vendo esse dedo? Maria, ó Tá vendo esse dedo? O mindinho, esse dedo Você vai pegar, ó Você vai pegar esse dedo Vai fazer isso com ele E esse daqui Você só traz pra cá Isso, mas você não vai ficar com o outro aqui assim Mas eu não consigo É aqui Não, minha filha Ô, bobiça Você tá pegando aqui assim Você quer segurar a cor O negócio assim É aqui Tirou outro palito da mão dela Eu quero ficar com dois Se você me confusar Aí, um só Tem pra ser Não vai comer de garfo Vai comer de garfo De colher ainda, né? Não, você ia usar garfo Nem tem Olha a boca Ó Aqui 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 E aqui Fechou Fechou Minha filha É com esse dedo É com o dedo do meio, não Você tá fazendo isso aqui, ó É com esse aqui Engasgou Tá vendo? O dedão fica aqui Ó Olha aqui, ó O dedão fica aqui Mexendo Tá pegando a mão toda Tá pegando a mão toda Eu tô pegando aqui Tá escorrendo nesse dedo aqui Aqui, ó E esse dedo aqui não faz nada Só fica aqui de enfeite, mano Calma, é que esse dedo é Eu desisto da vida Eu vou dar um pra você comer Você quer com molho ou sem molho? Consegui Bom, agora tenta pegar Não molha não, se não vai dar ruim Deixa o prático bem aqui pertinho Ó, você pegou aqui Aí quando você pegou Você leva pra boca Peguei Peguei Deixa eu virar ele aqui Porque o requeijão já cai a todo, gente Eu não sei virar Calma, minha Não liga pro barulho O barulho da rua E o celular tremendo aí Que é o do meu pai Não, o requeijão é melhor que o requeijão Eu não gosto de coisa com requeijão Só pão e manteiga Pão e manteiga Biscoço Come isso logo, menina Que agonia Não, você não pode morder Você tem que pôr tudo na boca Não dá pra morder Vai despencar tudo Ah, não vem não que é bom Mole então Faz assim, ó Você pega esse restinho seu E molha É, eu não molho, né Eu compro e eu compro bastante Porque eu sou muito legal Vou tentar pegar agora, tá, gente Um palito Um palito Só que aí, ó É o segundo Pegar esse dedo aqui Eu fui um manteigal Aqui E tá pronto Ganhou o mundo Isso Isso Agora pega um assim É que esse dedo escorrega Eu tô morrendo de ideal Ai, vamos sentar de novo Não, deixa o prato bem perto aqui Que eu não tô afim da produção ficar falando a minha cabeça Né, produção Aqui, ó Vou levar na sua boca Ó, ó, ó Você pega aqui assim Eu não vou usar isso aqui não Nem eu Vai, a boquinha A boquinha Tá molhada demais Corre tudo Ele deu uma lenta na minha sentida Corre Pode deixar, hein Vou roubar a sua Roubou Agora eu consegui, galera Essa menina não tava sabendo pegar isso Vamos ver se eu consigo Ó, eu vou te dar um pequeno É porque ela não tá conseguindo colocar tudo De uma vez, né, avô Deixa eu tentar pegar Eu vou pegar Ah, é que eu vou te dar um papel pra mim Porque eu não usei todo o meu dedo Calma Eu vou pegar o papel Você comece aqui Você quer puro com molho? Ai, eu não gosto Abocão, abocão, abocão Abocão Eu não vou comer alga Não é alga A cidade da menina que tá comendo sushi Paralisou Não posso Eu já não gosto Aqui Eu vou morrer Ó, eu vou te ensinar Que é bom que eu me ensino E eu como também Que eu amo, né Ó, pegou aqui Pegou Esse aqui eu vou comer Inteiro, ó Isso é alga Nem tem gosto Tem Não tem gosto E esse outro aí com salmão Esse peixe aí Peixe Esse aqui Esse Não Tchau, gente Tá indo embora É blusinha Mari, isso daqui tá cozido, minha filha Ó, cozido Meu Deus Você acha que é cru? Come então, você Vai, Mari Ó Vê se você comer esse aqui Não, você que vai Você, eu disse você Mas esse é cozido Gente, tem um aqui que eu tava vendo Esse daqui eu falei que veio O que é esse amarelo aqui? É meu Meu? Não, eu acho que é meu Não tenho certeza não Tá, vai, eu vou comer É ruim Não é meu não É um negócio É ruim É bom Dando para os meus palitinhos É cozido Aham, sim Ele gosta muito Deixa eu pegar esse Porque se eu gostei Um pouquinho Porque tem arroz Todos tem arroz Peguei Galera, eu consegui Ganhou o mundo Não, não tira algo Porque não dá gosto Você vai tirar a alga Vai despencar tudo Não importa de tirar a alga A alga tá aí pra segurar Não pra dar gosto Não, mas isso é verdade Não é, produção? Verdade A alga não tem gosto Vai, eu vou dar uma de Maria Não vi se eu comei Produção Não gostei É uma delícia, Maria Tem essa Acho que vai ser pra produção Não é, produção Pimentinha A gente misturou dois shoyu Nesse daqui Nossa, sou verdão Tá bom E a do vídeo É com esse pimenta O vídeo Ah, o vídeo é pra você comer Não é pra mim não Vai, Maria No já a gente come Só que tem que ser no palito Só com requeijão Não, com requeijão Experimenta com requeijão Não, deve ser com o mesmo É muito gostoso Pode comer que é melhor Do que sem Vai Confia Confia Nas habilidades do Ninja Kung Fu Eu peguei com o dedo errado Eu também Esse treco aqui Não é bom não Esse treco Um pouco Vai, filho Vamos Só apontar lá Não Na verdade eu tô Vai tudo Ele vai Esse dedo solta Gente, não é culpa minha Tá vendo? Ele solta Você tem que firmar Um vai pro outro Que garra Nesques Próximo vídeo Ela vai ter que fazer um curso Antes Quando eu comi Na primeira vez Eu tinha sua idade Mais ou menos Eu tinha uns 10, 9 anos A primeira vez É sempre difícil Não, não achei tão difícil Então vai, come Pedro Os japoneses Os japoneses estão chorando Ver vocês comerem Não Eu tô comendo de boa Os japoneses Ficam quietinhos Eu tô comendo de boa Tô comendo Vou dar meu Vou dar meu Vou dar meu Só não é que é ruim Não comi Eu tô enrolando Assim Não comem Deixa eu ir com isso daqui Fica azedo E também, gente Dei uma Já que fica azedo Coloca açúcar Vamos colocar açúcar? Não, vai ficar pior Aí eu tô comendo Um com Melhor é Triga um carbo Eu vou perder Eu amo esse, cara É tipo Sardinha Também Não vou Sardinha Não vou Tá bom Já chega, gente Acho que esse foi o vídeo Espero que não gostar Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder vídeo nenhum É isso Oi, Maria Come mais um Queijão Tchau 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 Tchau